Hoje volta ao vivo, a gente tem um quadro aqui no programa que se chama Eu no Palco do Encontro, que a ideia é mostrar vários talentos das mais variadas artes, dos mais variados setores. E hoje a gente trouxe o pintor Luiz Scanoella. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Um jovem, 25 anos. O trabalho que ele faz, gente, olha, vamos mostrar. Parece foto, é impressionante. Não é foto, isso é pintura, né? Esses são desenhos em grafite. Em grafite. Mas o meu foco principal são pinturas em tinta. Jovem a fazer esse trabalho. Foi um processo muito gradual e muito despretensioso, assim, porque eu comecei a desenhar, eu desenho desde o 5. Eu desenhava essa música, eu desenhava esse filme, era um hobby pra mim, não era algo que eu tinha pensado. O meu trabalho foi ganhando potência nas redes sociais e eu ganhei uma bolsa pra estudar artes e acabou virando parte da minha vida. Agora eu não consigo viver sem fazer arte, deixou de ser um hobby. Olha que demais. Vamos dar uma olhada aqui nessas imagens que a gente tá mostrando? Gente, olha, quando a gente olha, olha ali pela imagem da tela, parece, realmente, é muito, é hiperrealista que a gente chama, né? O hiperrealismo, a diferença entre o hiperrealismo e o fotorrealismo é que o fotorrealismo é uma cópia fiel da foto. O hiperrealismo, ele insere elementos que não existiam na foto original. Então, nesse pé, não tinha tantas rugas no pé original. Eu inseri mais rugas pra ficar mais realista. Então, é a superação da fotografia, a superação da realidade. Aham, é um pouco como você imagina ela também, né? Ou como você enxerga. Exatamente, é onde eu tenho a minha liberdade pra inserir os elementos que não existiam na realidade antes. A gente tá mostrando vários trabalhos seus nos nossos telões, é realmente impressionante. Caio, não é? A gente olha e o olho parece que não tá acreditando, né? Exatamente, a mão, detalhe, unha, coisas que eu imaginei que alguém pudesse fazer dessa forma. Exato, pintando, né? E a gente tava conversando antes aqui, que ele tem uns que ele não acaba, né? Ele não termina. Aham. E é assim. E as pessoas perguntam, mas você não acabou, você não vai acabar? Ele fala, ele pode falar, vai acabar? Porque o legal do hiperrealismo é que a gente... Passa só um, dois segundos olhando pra essa imagem. O hiperrealismo, ele força, ele convida as pessoas a rever, a passar não três segundos diante de uma imagem, passar dez segundos diante de uma imagem e procurar a mão do artista. Isso é uma... Ah, e voltar aquela ali. É esse trabalho também. É um autorretrato. Um autorretrato. É impressionante mesmo. E dá mesmo vontade de você ficar tentando entender o que que tá acontecendo ali, né? Quanto tempo pra fazer um trabalho como esse? Ali, esse autorretrato ali tá maravilhoso. Parece que você fez só a interferência do fundo sobre a foto e não que... É, desse quadro pra esse, assim, esse eu demorei uns dois meses e esse eu demorei de quatro a cinco meses. Esse maior que a gente tá vendo aí. Ele tem mais ou menos um metro e meio de altura. Os dois rostos aqui tem futuro, nós dois, assim, se a gente olha. O que normalmente você faz? Você pega uma foto ou você tem um modelo vivo? Como é que você normalmente faz? Eu faço, eu dirijo as fotos e depois, é... Porque, assim, algumas dessas fotos é o olho de uma pessoa, o nariz de outra e a boca de outra. Eu monto um ser humano que não existia na realidade. Entendi. E a maioria deles não tinha a pele, eu sempre... Eu impulsiono, eu intensifico o número de poros, o número de pelos, o número de manchas pra ficar algo que não existiria na realidade. Então, é uma foto base que eu tenho, mas a pintura em si é algo que é completamente tirado da minha cabeça. É por isso que é hiperrealismo, não é uma cópia de uma foto. É a foto potencializada pela pintura. Maravilhoso. Adorei conhecer seu trabalho. Obrigado. Muito obrigada por ter vindo. Lindo, 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 lindo. Parabéns. Muito bonito, um talento mesmo.